Neste Update News, vamos te trazer algumas novidades do Profit para você. Entre elas, agora podemos optar por deixar os estudos atrás do gráfico. Para isso, precisamos selecionar a opção indo até o menu Ferramentas, Configurações, Gráfico. Agora, no campo Gráfico, temos a opção Mostrar estudos atrás dos indicadores. Vamos deixar selecionado e damos um OK. Agora, vamos inserir um estudo de resistência sobre o gráfico. Note que o candle do preço, assim como o indicador de média móvel que temos no gráfico, estão sobrepostos aos estudos de resistência que inserimos no gráfico. Dessa forma, os seus estudos não vão mais impedir sua visão durante o deslocamento do preço representado pelo candle e o indicador. Vamos para a segunda novidade? Agora, é possível optar por visualizar mais valores nos botões pré-definidos do Chart Trading. Para conhecermos o recurso, vamos até o menu Ferramentas, Configurações, Chart Trading. Note que no campo Parâmetros de negociação, temos as novidades da ferramenta. Agora, na opção Valores pré-definidos de quantidade, temos a engrenagem para configuração. E na engrenagem, você poderá personalizar as quantidades que deseja visualizar em cada botão. Lembrando que só será acrescentado mais botões se você deixar selecionado a opção Mais Valores pré-definidos de quantidade. Vamos dar um OK para conferir as alterações. Pronto, agora você possui 6 botões na sua boleta. Agora, com mais botões configurados no Chart Trading, você terá mais agilidade na hora de selecionar seus lotes de ativos. Continuando com as novidades, vamos agora para a terceira novidade deste update news. A partir de agora, quando você fizer a pesquisa por ativos, vai estar disponível o ativo Dall Pro, que para fins de exemplo, ele se torna semelhante ao Dall Foot, que seria uma série histórica do dólar cheio. Porém, com o Dall Pro, você vai visualizar a união do mini dólar com o dólar cheio, assim trazendo o resultado dos dois ativos como informação final na janela, que você assim optar por visualizar no Profit. Vamos ver um exemplo com o Volumet Price. Perceba que a quantidade de volume negociado nas faixas de preço onde estamos visualizando o ativo Dall Pro é a união da quantidade de volume negociado do mini dólar e a quantidade de volume negociado do dólar cheio. Lembrando que o lote mínimo do dólar cheio são 5 contratos, e 1 contrato de dólar cheio equivale a 5 mini contratos. E no resultado final no Dall Pro, temos o valor em mini contratos. A mesma união acontece nos resultados das informações na parte superior da janela do ativo. Dessa forma, você terá a visualização desta união de forma simples e prática. Vale ressaltar que não será possível enviar a ordem de compra ou venda pelo Dall Pro, assim como já acontece nos ativos de série histórica, como por exemplo, o Dall Foot. Agora, com essas novidades que te apresentamos neste Update News, aproveite para utilizá-las e aprimorar sua performance no mercado. E ativa E ativa E ativa